12 horas e 13 minutos, estamos de volta e você que está do outro lado, a gente já volta com dica do Valdir aqui do Hipermeno. Olá Márcia, estamos de volta para falar do Hipermeno e seus benefícios. Quando melhora a circulação do corpo, melhora tudo em nosso organismo. Veja o que vai dizer a Dona Sônia. Dona Sônia tem diabetes, ela toma Hipermeno há mais de dois anos. Dona Sônia, o Hipermeno rejuvelece mesmo? Rejuvenesce, muito, muito, rejuvenesce. Ele tem uma forma assim, um complemento que até a pele, gente, eu tenho de 62 anos. Estou aqui, olha, linda e maravilhosa para passar para as mulheres que querem também ficar bonita, querem ficar com saúde e força, assim que nem eu estou. O Hipermeno é potente mesmo, pode tomar para crer que é verdade. Cliente satisfeito, sabe por quê? Eles estão tomando o verdadeiro Ômega 3. Não se deixe enganar, Hipermeno é fonte de Ômega 3 verdadeiro e original. Ele vem do salmão e vem direto da Noruega. Não aceite imitação, compre agora o verdadeiro em nossas lojas. Na Grande Circular, no Shopping Cidade Leste. No centro, Floriano Peixoto 215. Fica embaixo ali do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Hardway. Mas se quiser, é só ligar. 9, 9, 4, 30, 4, meia, 4, meia. 9, 9, 4, 30, 4, meia, 4, meia. 12 horas e 15 minutos. Obrigada, Valdir. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado aqui com a gente e se liga no programa da comunidade que a gente vai trazer justamente denúncia lá do Nova Vitória. Nova Vitória na rua 1º de janeiro. O problema lá é de infraestrutura. O repórter Alisson Mota foi lá conferir, porque a denúncia dos moradores é que tem uma cratera, um buraco enorme, uma vala enorme na rua. E o Alisson Mota foi lá conferir e pegar a denúncia da comunidade. É ela que vem agora aqui para a nossa tela. Bom dia, Márcia. Nós estamos aqui na rua 1º de janeiro, no Nova Vitória, zona leste da capital, para falar de um problema que aflinge os moradores de todas as zonas da cidade, e não só aqui da zona leste, que é a falta de infraestrutura nas ruas. A gente observa aqui ao meu lado, nas imagens de Rú de Van Leenima, uma bananeira que foi colocada aí, plantada, pelos próprios moradores aqui da rua, como forma de protesto a todos esses buracos. Esse é um tipo de protesto que pegou realmente aqui em Manaus, né? Moradores de várias comunidades já fizeram esse protesto. Então a gente observa que, mais uma vez, os moradores tentam chamar a atenção de alguma forma dos órgãos responsáveis, né? A gente consegue observar dentro dessa vala, que começa na bananeira, que tem bastante lixo, e esse lixo foi colocado aí pelos próprios moradores, porque o caminhão de lixo não tem passado por aqui. Tudo isso por causa dos buracos. Caminhão de lixo, táxi, ambulância, então é uma série de problemas que os moradores aqui da rua 1º de janeiro têm enfrentado diariamente. É uma rua que moram pelo menos 20 famílias, tem muitas crianças, então realmente o acesso fica muito difícil. E a vala, ela cobre toda, quase toda a extensão da rua, desde a bananeira até quase o final aqui da rua 1º de janeiro. Só lembrando que não é só a rua 1º de janeiro que passa por esse problema aqui no Nova Vitória, são praticamente todas as ruas do bairro, então realmente fica muito difícil para os moradores, principalmente a questão da acessibilidade, do acesso à rua. A gente vai conversar agora com a dona Raimunda, que já mora há bastante tempo aqui na rua 1º de janeiro, e ela vai contar para a gente um pouquinho de como é a rotina dela. E a gente consegue ver que aqui na frente da casa dela, o acesso para ela já é complicado. Lama, água parada, entendeu? Uma verdadeira vala, então realmente fica muito difícil a dona Rai, que já é uma senhora, né? Dona Rai, é complicado para a senhora? É sim, é complicado sim para mim, porque esse buracão aqui, aquilo lá tudinho. Certo tempo para cá foi um morador que já fecharam mais ali, mas aquilo ali era muito feio. Carro não entra aqui, carro de material de construção não entra aqui, ambulância não entra, viatura não entra. A gente quer alguma coisa, vai lá para a principal. É para lá que a gente vai, porque aqui não entra carro mais. Logo ali tem uma vala, quero que você veja como é que está um buracão lá. Tudo fofado lá pelo meio do asfalto. Há quanto tempo que vocês estão nessa situação? Há nove anos. Há nove anos. Muito obrigado, dona Raimunda. Pois é, Márcia, a gente observou aí que há nove anos os moradores enfrentam esse problema de infraestrutura aqui na rua 1º de janeiro. Tem uma outra moradora aqui, que é a dona Delma. Dona Delma, o dia a dia aqui dos moradores é bem difícil. Muitos buracos, mato alto. Como é que a senhora tem enfrentado tudo isso? Olha, isso já é bastante tempo que a gente sofre. Não tem escola, as ruas não são feitas direito. A gente passa por dentro do quintal dos vizinhos. Até confusão tem por causa disso, porque nem rua a gente não tem. E sem contar os buracos da rua aqui, como a dona Raim falou, o carro nem passa, não entrega material. A gente tem que deixar o material de construção da gente na beira da pista, porque não pode chegar na casa da gente, porque não tem rua. Eu não tenho rua. A minha rua nunca tem beira-mar, mas não chega um correio lá. Enfim, é chato para todos nós, né? Passar por isso que nós estamos passando. Há bastante tempo já. Não tem colégio, não tem posto, não tem segurança. A gente vive a merced, bandido, de tudo. Muito obrigado, dona Delma. A dona Delma tocou num ponto muito importante, que é a segurança também, além da falta de infraestrutura, do mato alto, do esgoto. São diversos problemas aqui na rua 1º de Janeiro. E a falta de segurança também é um deles. Eu gostaria que... Rúdi, mostra esse poste aqui para a gente. Esse poste, ele tem uma lâmpada que foi colocada pelos próprios moradores. Esse é o único poste da rua que tem iluminação. Na rua existem outros postes, mas iluminação que é bom mesmo, nada. Então, esse aí é um dos principais fatores para a falta de segurança aqui dos moradores da rua 1º de Janeiro. A gente observa que é uma rua que tem crianças, que tem bastantes moradores. Então, fica muito difícil mesmo todo esse descaso aqui com a rua 1º de Janeiro. Falta de iluminação, falta de infraestrutura e falta de segurança. São os principais problemas que os moradores têm enfrentado aí por nove anos diariamente. A gente consegue ver aqui nessa vala também que tem partes em que os moradores tentaram colocar cimento talvez para cobrir aqui a vala, para tentar melhorar a situação. Então, a gente já vê aí um outro problema que é o morador ter que gastar do próprio dinheiro para tentar resolver o problema da rua. Márcia, realmente fica uma situação muito difícil e a gente fica realmente indignado com a situação que os moradores têm enfrentado aqui na rua 1º de Janeiro. É muito buraco, muita insegurança e também realmente um grande descaso aqui com os moradores dessa rua na zona leste de Manaus. Márcia, a gente vai, volta com você, mas com um sentimento realmente aí de revolta. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. Sabe o que a gente vê aqui? Uma série de problemas que desencadeiam outros. Quando o Alisson Mota traz a denúncia de que lá não tem iluminação pública e ao mesmo tempo também fala para a gente que também está faltando segurança, é uma situação precária que liga a outra situação precária. Por quê? Porque a falta de iluminação faz com que usuários de drogas fiquem ali amontoados, fiquem aglomerados ali onde está escuro e acabem assaltando também as pessoas. Porque o uso de drogas, infelizmente, desencadeia outros crimes. E outra situação também que eu vi nessa reportagem do Alisson Mota é o mato verde onde foi plantada a bananeira. Sabe o que significa isso aí? Que está ali, olha, há quanto tempo aquele buraco, aquela bananeira está ali, que já deu tempo até de crescer mato. Olha só. Você está acompanhando aí, olha o que você está acompanhando. Está vendo? Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ela nos disse, A Secretaria nos informou, por meio da assessoria de imprensa, um grande beijo para a Belinha que sempre deixa a gente atento aqui com as informações e sempre nos dá a resposta muito rapidamente. A CEMIF disse que já mandou um técnico no local para fazer o levantamento do que precisa ser feito na rua e que a manutenção dessa rua aí, a realização de serviços dessa rua já está no cronograma de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura e a gente aguarda ansiosamente pela solução desse problema aí na rua 1º de Janeiro, no Nova Vitória, Zona Leste da cidade. Esses moradores, essas pessoas precisam de qualidade de vida e qualidade de vida a gente só tem com infraestrutura. Ninguém mora numa casa sem chão, ninguém mora numa casa sem um vermelhão pelo menos, ninguém mora numa casa sem não tiver o vaso sanitário no lugar, ninguém mora numa casa sem não tiver o mínimo de infraestrutura. até mora, até vive, mas não vive bem. Então a gente precisa que a mesma referência que a gente tem dentro da nossa casa a gente tenha na rua e que a rua seja também organizada. 12 horas e 23 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora de eu dar uma dica bem especial para você que tem do outro lado, fica ligado, se liga aqui comigo e vem aqui, vem. Gente, olha só, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Mekap Hair. Com o E-Mekap Hair seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Não acredita não? Vou te provar. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais. Estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do E-Mekap Hair cada intensa e porque eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. E E-Mekap Hair cada intensa funciona mesmo. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só E-Mekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Mekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exija E-Mekap Hair. E-Mekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogaria Sarma Bem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija E-Mekap Hair. Viu aí, né? Exija E-Mekap Hair. Doze horas e vinte e quatro minutos, vamos lá rapidamente conversar aqui com o pai do Reizinho, que agora você perdeu sua identidade, você não é mais Nelson, você é o pai do Reizinho. É verdade, a referência agora é o menino. É o menino, ele é a coisa mais bonita do mundo. O menino, o Reizinho é a coisa mais bonita do mundo. Lindo demais. Dá de novo o teu telefone para contato, para contratar show. Então, para contratar o acústico, o Nelson Reis ou a Cova 7, tanto faz acústica também elétrica, 981-315-90, 981-315-90, que a gente se desenrola esse negócio aí. Que desenrola, né? É verdade. Hoje, logo mais, o sindicato. E hoje, lá no sindicato, a partir da meia-noite, vai estar a Cova 7 no palco, né? Antes vai ter um pré-show, vai ter a Happy Hour lá, a partir das dezoito horas já está aberto. E a partir da meia-noite, a gente vai estar fazendo lá essa super festa totalmente irreverente, lá no sindicato, para todo mundo que for lá. Obrigada, Nelson. Obrigado, eu que agradeço. Um grande beijo para a Tiziane e para o Reizinho. A gente vai para o rápido intervalo, mas com mais uma música aqui do Nelson Reis, que toca muito bem, direitinho, como eu ensinei lá na época da Uneste. Toca aí. Você vai para o seu Carlinho assim, ó. Moreno alto, bonito e sensual. Não vejo o senso, solução do seu problema. Carinhoso, universo social. Inteligente e à disposição, relacionamento, índice midiscreto, realize o seu sonho sexual. Para qualquer tipo de transação, sem compromisso emocional, seu financeiro, o endereço para a comunicação. Para caixa postal, amante profissional. Amor sem preconceito, sigilo total. Sexo total, amante profissional. Amor sem preconceito, sigilo total. Sexo total, amante profissional. Moreno alto, bonito e sensual. Talvez você seja a solução do seu problema. Carinhoso, nível social. Inteligente e à disposição, relacionamento, íntimo e discreto. Realize o seu sonho sexual. Para qualquer tipo de transação, sem compromisso emocional, seu financeiro, o endereço para a comunicação. Para caixa postal, amante profissional. Amor sem preconceito, sigilo total. Sexo total, amante profissional. Amor sem preconceito, sigilo total. Sexo total, amante profissional. Amor sem preconceito, sigilo total. Sexo total, amante profissional.